Da pra chegar lá mano, que os tiros da pra ouvir daqui Caraca, o Zeno vai derreter, o fogo vai derreter e o Zeno volta Que merda que não dropa a arma, dá uma raiva Bora fazer do jeito convencional, nós mesmos conseguimos nossos Loots Bora pegar, vamos pescar, a hora que nós pescamos vai pra base militar Vamos conseguir comida e derrubar Eu nasci no mato Derrubei, derrubei, derrubei Derrubou? Derrubei o cara, o Volute Que miserável Eu to perto da praia, ó Eu consigo ver a montanha bem longe Eu to vendo a montanha de árvore Onde é que é mais ou menos que você ta? Peraí Troca a roupa do cara pra mim, ó Eu to aqui onde é que tem uma casa vermelha Onde é que tem uma casa vermelha?